Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo! Viemos aqui para mais histórias do nosso quadro Mundo Gringo Se você gosta desse quadro, não esquece de já deixar seu joinha aí no canal E também, por que o joinha é importante? Porque você dando joinha, o vídeo é recomendado para mais pessoas Quanto mais likes o YouTube tem nos vídeos do YouTube O YouTube entende que vocês estão gostando e que outras pessoas também vão gostar Então ele recomenda esse vídeo para mais pessoas Mais pessoas conhecem o canal, mais histórias chegam para a gente E a gente pode continuar aqui fazendo os vídeos, né? Porque, afinal, já falei para vocês que esse canal depende completamente de vocês para mandar as histórias Bom, a história de hoje veio daqui dos Estados Unidos mesmo Eu vou trocar o nome dela, porque eu não sei se ela já trocou, se ela botou o nome verdadeiro Mas eu vou trocar o nome dela aqui Bom, gente, vamos à história de hoje Eu estava lendo a história dela É um típico caso que eu acho que toda mulher já passou por isso Vem inveja, vem aquela coisa Quero te ver bem, mas não melhor do que eu, sabe? Porque tem pessoas que às vezes chegam, né? Quando você chega nos Estados Unidos Fala que torcem por você Nossa, mas quando você fica bem Essa pessoa toma raiva de você Por quê? Porque ela queria te ver bem, mas ela não quer te ver melhor do que ela E eu reparei que isso acontece muito aqui Mas muito mesmo E eu acho que o caso dela é bem nesse estilo Então vamos lá O nome dela é Janaína Meu nome é Janaína Moro nos Estados Unidos já tem alguns anos Cheguei aqui sem falar inglês Sempre com a ideia de ser independente Por isso sempre priorizei meu trabalho Então eu fui trabalhar diretamente na faxina Fiz amizades E sempre minhas amizades foram com pessoas mais velhas do que eu No Brasil também era assim A amizade mais próxima que eu tinha aqui Era 10 anos de diferença E outras até mais Então ela sempre teve amizade com pessoas mais velhas, né? Ainda não existe muito Aqui não existe muito essa opção de escolher Pra mim amizade é mais questão de afinidade do que de idade Concordo plenamente com você No Brasil as coisas são mais fáceis nesse ponto Mas nos Estados Unidos existem mais oportunidades Mas a vida aqui é bem solitária Chegando aqui fui morar com uma tia por quase um ano Mas a minha tia quis voltar pro Brasil E eu resolvi continuar E continuei também com o mesmo grupo de amizades Que ela e a tia tinham Eu nunca fui baladeira Eu não bebo Não fumo Meu estilo de vida é focado em me cuidar Aliás, me cuido bastante Por exemplo, meu peso Eu tô sempre controlando meu peso Me olhando no espelho Pois eu gosto de me sentir bem com o que eu vejo Ela quis dizer o seguinte Que ela é uma pessoa Ela tem as vaidades dela Ela gosta de se ver bem Ela gosta de estar com o corpo em forma Porque ela gosta de se olhar no espelho e se sentir bem Tá certo Eu gostava de trabalhar bastante Mas eu também queria ter dinheiro suficiente Para ir num bom salão de cabeleireiros Comprar bons shampoos As roupas que eu queria Por isso Trabalhava sempre de sábado a sábado Sempre também tive muita sorte O fato de eu querer sempre estar bem comigo Incomodava algumas pessoas No meu grupo de amigas Tinha uma que se chamava Elisa Ela era 14 anos mais velha do que eu Uma pessoa amarga e venenosa Que eu fazia vista grossa Porque como aqui Tudo é muito solitário Ela falou assim Que ela fazia vista grossa Para Elisa Deixava para lá Para não perder a amizade da mulher Ai eu pelo contrário Gente Se eu ver que a pessoa é assim Eu já me afasto completamente Pensava que era o jeito dela mesmo Que como eu sou descendente de italianos Eu sou uma pessoa meio explosiva Sou uma pessoa pavio curto Então Eu ignorava as coisas que ela me falava Bom Vou falar algumas coisas sobre Elisa Gente São nomes fictícios Ela gostava de beber De fumar De jogar Aliás Ela usava o dinheiro do cartão de crédito Para ficar jogando E eu sempre fui o oposto dela Fui algumas vezes com ela ao cassino Para fazer companhia E mesmo que era para Às vezes era algo que eu não gostava Mas eu ia assim mesmo Afinal eu considerava ela minha amiga Ela era bastante magra Tá Aí ela disse assim Que essa Elisa Era bastante magra Mas magra mesmo De um De uma magreza assim Que Não era assim Ela quis dizer que não era saudável Sabe Era uma magreza assim Que as pessoas ficavam olhando Nossa Que mulher muito magra É Pele e osso mesmo E ela falou assim Que uma vez Ela comprou um biquíni Na Vitória Secrets A nossa amiga aqui Janaína Aí ela falou assim Nossa Dani O biquíni era uma estampa Um modelo maravilhoso Eu amei E falei com a Elisa Toda entusiasmada Que eu tinha comprado Esse biquíni E ele tinha sido até caro Aí ela falou assim Mas eu Não bebo Eu não fumo Então eu posso me dar Certos presentes E a Elisa Falou para ela assim Nossa Mas esse biquíni Vai ficar horrível em você Porque só fica bom Em pessoas que tem Um corpo perfeito Aí ela disse Olha eu não sou nenhuma top model Mas eu sempre me cuidei Ela falou É A mulher Quando se olha no espelho Ela sabe os pontos fortes dela Né E eu conheço os meus Sempre tive uma perna Bem torneada Um sorriso cativante Né Como a maioria das brasileiras Um corpo bem definido E curvilíneo Aí ela disse Que essas coisas Que a Elisa falava Chateava Ela né Da maneira Também Que ela falava Porque ela achava Assim Que como a Elisa Era amiga dela Iria ficar feliz Por ela Né Mas fia Infelizmente Não é assim As pessoas Às vezes A gente acha Que são nossas amigas Mas no fundo Elas não são Então Né Porque amigo De verdade Ele fica feliz Por suas conquistas Né Agora Tem aquela pessoa Amarga Invejosa Mal amada Que aí Realmente Ela 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 não tá feliz Se você tá feliz Ela só tá feliz Se você tá na merda Se você tiver bem Ela não vai estar feliz E isso tem demais Né Gente Bom É Aí ela falou Que a Elisa falava Assim pra ela Engraçado Você é uma pessoa Que se cuida tanto Uma mulher tão bonita Mas não tem namorado Aí ela disse Olha Eu realmente não tinha namorado Porque eu não queria Afinal Eu tinha na minha cabeça Que eu queria um homem Com algumas qualidades Né Ela Ela tinha O tipo de homem Que ela queria na cabeça dela E ela não tinha encontrado Um assim Ela falou Mas eu sempre tive Meus paquerinhas Meus peguetes Mas eu não ficava desfilando Com eles na rua Era algo Entre quatro paredes Ela nunca foi o tipo de mulher Que ela queria um dia Aparecer com um No outro dia Com o outro Se ela Sabia que aquilo ali Não ia dar em nada Ela também não queria Apresentar pros amigos Também Ok Concordei com ela Bom É Aí ela falava Que muita gente Às vezes nem ficava sabendo Né Dos paquerinhas dela Porque ela realmente Não apresentava É Até então Eu nunca tinha conhecido Ninguém Que pudesse ser apresentado Como meu namorado E Elisa Sempre jogava isso Na minha cara Né É É A Elisa falava assim Olha eu não sou bonita Eu bebo Eu fumo Meu cabelo é feio Mas eu tô sempre Com um namorado Falava pra ela E ela disse que aquilo Chateava ela bastante Um dia depois de tentar Usar óculos Ela falou assim Que não se adaptou Aos óculos Ela resolveu passar Por uma consulta Pra fazer uma cirurgia Laser no olho Né E ela falou assim Que aquela cirurgia Ela Não sei se ela tinha plano Eu sei que ficaria 500 dólares Ela falou Nossa Nem era tão caro Porque eu achei Que seria caríssimo Né E ela falou Que Comentou com a Elisa E falou assim Nossa Olha Vou fazer aquela cirurgia Né De laser E a Elisa em vez Gente Quem nunca teve Uma Elisa na vida Me contem nos comentários Porque todo mundo já teve Tenho certeza A Elisa virou pra ela E falou assim Nossa Essa cirurgia Deixa gente cega Sabia É um perigo Fazer essa cirurgia Ela tipo A menina tava lá Toda empolgada Pra fazer a cirurgia E a Elisa vai E joga esse balde De água fria nela Mas ela fez assim mesmo Deu tudo certo Bom Ela falou assim Que nesse grupo De amigos também Ela tinha uma outra amiga Chamada Hilda Né E A Hilda Falou pra Elisa Assim O problema Da Janaína É que ela não quer Ficar velha Eu disse Para Elisa Depois de saber Desse comentário De Hilda Que era claro Que eu não queria Ficar velha Afinal Quem quer ficar velha Né Se ela quer ficar velha Que fique com a minha parte Também Pois eu quero Me olhar no espelho E me sentir bem E quem paga Meus tratamentos Minhas contas Sou eu Não preciso de macho Nenhum Pra pagar minhas coisas Não conto com ninguém Pra isso Depois disso Elisa que usava óculos Há anos Que até deixou marcas Né Diz que ela tinha até Bolsas de água Assim Embaixo dos olhos Resolveu fazer Resolveu fazer uma cirurgia Também Com o mesmo médico Que eu fiz E quem acabou Emprestando o dinheiro Pra Elisa Fazer a cirurgia Foi a Janaína Entendeu Ela falou que nisso A Elisa também Pagava tudo direitinho Não tiveram problemas Mas ela quis dizer assim Que na época Que ela ia operar A Elisa Meteu o pau E depois Foi lá Ainda pediu O dinheiro emprestado Pra fazer a cirurgia Pagou direitinho Tudo Mas né Preciso da menina Vamos lá Dani Ela é uma pessoa Maldosa e amarga Mas ela é uma pessoa honesta Um dia a Ilda Que é a outra amiga Me chamou para conversar E Ela falou que a Ilda Era uma das poucas pessoas Do grupo de amizades ali Que ela tinha alguma afinidade Né Disse assim Olha Eu achava que a Ilda Era incapaz De fazer mal Uma mosca Nunca vi ela Falando mal de ninguém Não ficava de fofoca Mas ela me deu um alerta Né A Ilda falou assim Olha Janaína Eu vou te falar uma coisa Esses dias eu estava No message A Elisa começou A puxar papo comigo E em 5 minutos De conversa Ela falou mal de você 4 minutos e meio E eu fiquei mal Com aquilo Porque afinal Vocês são amigas Nós somos amigas Mas eu só estou te dando Um alerta Pra você tomar cuidado Aí ela disse assim Eu ignorava aqueles comportamentos Da Elisa Porque ela afinal Sempre foi muito prestativa Com Janaína Querendo ou não Fazia companhia Então Janaína Via o comportamento De Elisa Mas deixava passar Gente Aí eu estava aqui pensando Isso acontece muito Até em relacionamento Né A gente A gente está tão apegada A aquela pessoa A gente quer tanto Estar com aquela pessoa Ou então A gente está tão solitária E se apega Tanto Que a gente vê Às vezes o cara Fazendo um monte De coisa com a gente E a gente ignora Pra não perder A companhia Né Tem muito disso também Bom Ela disse o seguinte Hoje em dia Hilda se afastou De mim Eu já tentei Me reaproximar Mas eu acho Que Ela não quer Então eu respeitei Isso Tá Aí Janaína falou Que ela começou A fazer viagens Começou a gastar O dinheiro dela Viajando Conhecendo outros lugares Aqui nos Estados Unidos Tá E A Elisa começou A ficar Meia com raiva Tipo Pô Você não me convida Pra viajar com você Mas igual ela falou Ela falou assim Que Ela tinha um estilo De viagem Completamente diferente A Elisa Queria beber Essas coisas E ela queria mais Tranquilidade Quando ela ia passear Bom Vamos lá Ela falou assim Olha Eu sempre fui uma pessoa Que eu gostei de curtir Eu gostava de curtir Minha própria companhia Algumas sextas-feiras Eu chegava do trabalho E o carro ficava estacionado Até segunda-feira Quando eu ia trabalhar novamente Então tipo Ela nem saia Né Pois pra mim Ficar em casa Não é solidão É paz E eu me curto E me gosto Eu ficava em casa Cuidando das minhas coisas Quando queria ir ao shopping Eu ia Né Às vezes Aí ela falou Que ela parou De chamar a Elisa Pra sair com ela Por quê? Porque às vezes A Elisa ia com ela E acabava irritando ela Ela falou assim Olha Às vezes eu estava lá Entretida Numa roupa Numa loja E a cada 20 minutos Eu tinha que ficar Procurando uma saída Porque a Elisa Queria ir fumar É um porre Isso mesmo Né gente Eu começava a sentir Aquela agonia Que os fumantes tem E eu dizia pra Elisa Você quer fumar? Aí ela falava Ah se você não se incomodar Então quando eu pegava O embalo novamente Entrava numa loja Começava a ver as coisas Né Tava lá A outra queria ir lá pra fora Fumar de novo É um problema esse De fumante Né Aí ela falou Começou também Fazer as coisas dela Tudo sozinha Parou de chamar a Elisa E chamar todo mundo Pra ir com ela Aí ela disse assim E com isso também Parei de confidenciar Minhas coisas pra ela Então Elisa só percebia Que eu havia saído Quando eu postava fotos Já estando no local E aquilo corroía ela De raiva e de inveja É horrível ter que falar assim Mas é verdade Mudei até de academia Foi aí que eu comecei A me libertar Vocês estão achando Que liberdade É só em relacionamento amoroso Tem de amizade também Aí então A Ilda Que eu gostava muito Né É Ela vai contar Por que que elas se afastaram Porque uma vez Ela saiu com a Ilda E com o namorado de Ilda Tá E ela falou Que o cara começou A pisar no pé dela Ela achou aquilo estranho Tudo bem O cara pisar uma vez No seu pé Mas o cara começou A pisar duas Três Quatro Dez vezes No pé dela E ela tipo Já tava ficando Sem graça Na mesa Né Quando a Ilda Foi no banheiro O cara tentou Pegar na mão dela Ela falou Que achou aquilo Super desconfortável Mas ficou na dela Né E uma vez Aí Ela falou assim Eu fiquei esperando O melhor momento Pra eu contar aquilo Pra ela Uma vez Ela chegou lá em casa Começou a desabafar Dizendo que desconfiava Que ele estava Com outra Aí ela falou assim Olha Ilda Eu vou te contar uma coisa Aquele dia Que a gente foi jantar Seu namorado Fez isso E isso E isso Comigo Então gente O que aconteceu É A Ilda Foi lá Quebrou o pau Com o namorado Falou tudo O que a Janaína Tinha falado Pra ela Ela falou Olha a Janaína Me falou Que você tentou Pegar nela Que você tentou Fazer isso Que você tentou Fazer aquilo E o que aconteceu O namorado Falou assim Ah essa Janaína É uma frustrada Tá falando isso Porque tem ciúme Da nossa relação Porque ela não tem namorado E O que aconteceu A Ilda acabou Se afastando de Janaína Então a Janaína Ficou Né Gente Isso é uma situação Muito delicada Né Porque Já aconteceu Comigo Também Aí se você Conta pra sua Amiga Você não sabe Qual vai ser A reação dela Se ela vai ficar Com raiva De você Ou se ela vai Te agradecer Pra você Mostrar Que o namorado Dela É um traste Né Já aconteceu isso Com vocês Deixa aí nos comentários E muita gente As vezes pergunta Nossa Dani Olha Eu descobri Que o namorado Da minha amiga Tá traindo ela O que você acha Eu devo contar Gente Olha Eu nem dou opinião Nessas horas Porque É tão difícil Né Pra mim A razão Disso que eu deveria contar Porque é minha amiga Né Mas Muitas vezes Você acaba Perdendo a amizade Porque a pessoa Tá tão envolvida Com o cara Que ela não vai acreditar Em você Bom Vamos lá A história dela É bem interessante Bom Ela falou assim Meu círculo de amizade Sempre foi assim Tinha uma outra amiga Também Chamada Rosemary Rosemary Né É Ela falou que Rosemary Era casada Com um mexicano Também chamava Ela pra ir lá Direto Só que É Rosemary Bebia muito Marido Bebia muito A casa Deles Vivia lotada De gente Tá E Essa Rosemary Falava Ah você não liga pra mim Você não vem aqui Ela falou assim Gente Mas A casa da mulher Vivia lotada Né E Era o tipo de ambiente Assim Que ela não se sentia bem Era muita bebida Muita coisa E as vezes Ela não gostava Né Bom Conclusão É Essa Rosemary Um dia ela tava Na casa de Rosemary E o marido de Rosemary Falou assim pra ela Janaína Eu tenho um amigo Ficou viúvo Faz um ano Ele é uma pessoa Muito querida E eu quero muito Te apresentar a ele Porque eu tenho certeza Que vocês vão gostar Um do outro Ela disse que na mesma hora A Rosemary Na frente dela Na frente do marido Falou assim Não Você não vai apresentar ele Pra Janaína Porque A mulher dele Era minha amiga Aí o marido Falou assim Não Mas a mulher dele morreu Ele tá viúvo Já tem um ano E a Rosemary Falou que não Que não iria apresentar Conclusão Né Ela disse assim Rosemary Só queria me apresentar Maridos do amigo delas Que bebiam Homens que não tinham Nada a ver comigo Então como Gente Isso ela tá contando Pra vocês verem Como que é a coisa Sabe É É aquilo que eu falo Sempre pra vocês A pessoa quer te ver bem Mas ela não quer te ver Melhor do que ela Então de repente O cara era gente fina Era um cara trabalhador Esse ela não queria Apresentar pra amiga Ela queria apresentar Os trastes lá Que bebia Que vivia Dentro de boteco Né Todo dia na rua Aqui nos Estados Unidos Bom Ela falou assim É Ah ela falou assim Pra Janaína O seguinte Ah eu não vou te apresentar não Porque você escolhe Demais Você só quer Homem bonito E rico Ela disse Dani eu nunca Pensei nisso É Eu queria um homem Que me amasse E me respeitasse Um homem trabalhador Não queria um homem Bêbado Drogado Um homem que Vive na farra E eu acho Que ela tá certa Né gente Ela falou assim Eu nunca vi lá Eu nunca fiquei pensando No lado financeiro Ela disse Claro que se aparecesse Um homem Com uma vida estável Melhor ainda Mas isso não era Minha prioridade Eu conversava com todo mundo Mas acabei me afastando Só tinha conversa de boteco Que eram superficiais As vezes ligava Outras atendia Outras não Elas só sabiam de mim Através do facebook E isso foi deixando Elas com cada vez Mais raiva Até que chegou um dia Que Iuda falou mal de mim Para uma outra amiga E todo mundo Começou a me bloquear E eu imaginei Que da mesma maneira Que ela fazia fofoca Ela também levava fofoca Resolvi me afastar Recebi críticas Me chamavam de Workaholic Diziam que eu ia ter um infarto Que eu ia morrer De tanto trabalhar E é aqui Que começa tudo Eu comecei a pensar Que se me acontecesse Alguma coisa aqui Só vão descobrir Quando meu aluguel vencer Pôs o dono do apartamento O Landlord Eu nem sei se aqui Nos Estados Unidos Fala Landlord Na Inglaterra é Landlord Vai bater na minha porta Para cobrar o aluguel E vou me achar morta Porque ela quis dizer Que ela não tem ninguém Nos Estados Unidos Então só iam achar ela Quando fosse cobrar o aluguel dela Olha Dani Cheguei a esse ponto Porque me afastei delas Meti a cara ainda mais no trabalho E não tinha tempo De fazer novas amizades Aqui a maioria dos brasileiros Não traz estrela na testa Não dá pra saber Se a gente pode contar Com a pessoa ou não A maioria quer puxar seu tapete Nunca vi um lugar Pra ter tanto brasileiro Filho da puta Ela falou assim mesmo Puxaram meu tapete Muitas vezes Quando eu cheguei aqui Eu pagava uma pessoa Para responder minhas ligações Porque ela botava panfletinho Na época entregava panfleto Não sei De limpeza Isso há anos atrás Tá gente Quando ela chegou Aí ela falou assim Que ela pagava alguém Para atender o telefone Anotar lá o endereço Passar o preço Tudo porque ela não falava inglês Aí ela falou assim Eu trabalhava com uma guria Que o marido dela E o marido dela Então combinei com ele De entregar meus panfletos Ele fazia um trabalho de pintura Então de um lado Tinha indicação dele Do outro a limpeza Porque as vezes Ele pintava E depois precisavam De uma cleaner Moral da história Essa pessoa que recebia Minha ligação Ela passava as faxinas Para a irmã dela E uma outra Para mim A menina ia lá Fazia todo o trabalho E quem recebia a ligação Não passava as faxinas Para ela Olha só gente Ela passava o endereço errado Né As vezes para mim Era um inferno Passava uma meia hora Ah tá Ela falou assim Que muitas vezes Ela passava o endereço errado Que ela acha que era até de propósito Porque ela marcava tipo Oito horas Aí estava com o endereço errado Ficava lá procurando Procurando a casa Não achava Quando ligava Já era nove horas A pessoa falou Ah não precisa vir mais Porque agora eu estou com pressa Bom É Então descobri Que essa pessoa Da igreja Tinha uma irmã Que havia chegado Fazia pouco tempo E tinha um esquedo De casas fechado Conseguimos descobrir Porque um dia O rapaz Foi buscar Umas escadas Que deixou na casa E viu a mulher Que atendia a ligação Saindo De uma casa Com a irmã dela Aí foi aí Que ela descobriu Que a menina Estava enrolando Ela Passava tudo Para a irmã Ou seja Sempre tem alguém Puxando o tapete Comecei a pensar Que Deus iria colocar Pessoas de bem Na minha vida Eu não queria Ter um montão De amigos E não poder Confiar neles Não sou uma pessoa De balada Não sei muito O que fazer Se eu for Num barzinho Sozinha Por isso Preferi abrir Um perfil Num site De relacionamentos Me considero Até meio Antissocial Nem sei Por que Ilda Começou a espalhar Que eu dava Para todo mundo Que eu saia Com tudo Quanto era mexicano O que não era verdade Primeiro Porque eu não tenho Nada contra mexicano Mas eles não são O tipo de homem Que me atrai E também Eu estava no meu direito Se eu quisesse Dar para todo mundo Afinal Eu morava sozinha Pagava minhas contas Mas eu não me envolvia Com eles Eu não me envolvia Com o homem casado Eu era solteira Livre e desimpedida Eu estava quase Desistindo Desse site Que ela entrou Quando conheci Gary Quando conheci Não me empolguei Tanto Pois foi Pelo Tinder Dei mate Com ele Não achei linda E maravilhosa E me lembro Que não cheguei A colocar idade Lá Porque existiam Homens Que queriam Mulheres mais velhas Outro Enfetinhas Então Coloquei Minha idade Que eu tinha 100 anos De brincadeira Né gente Colocava minhas fotos E tal E Gary Me mandou Uma mensagem Dizendo Que eu estava Muito bonita Para quem tinha 100 anos Eu achei engraçado O comentário dele E começamos a conversar Marcamos De nos encontrar Ele me passou O telefone dele E paramos De falar Pelo site Começamos A trocar Mensagens De texto Ele queria Me conhecer E eu não estava Afim De conhecer ele Agora Porque Quando eu tentava Uma relação Eu estava Vendo que parece Que não ia dar certo Eu estava Sempre com o pé Atrás Né É Bom Um dia Gary me mandou Uma mensagem Eu estava Dirigindo Eu havia Combinado De sair Com ele Mas a ideia Era dar uma Desculpa E não ir Ela já tinha Se arrependido De falar Que ia sair Com o Gary Ai Parece Daniele Eu Quando Às vezes Né Eu era solteira Tinha algum paquerinha Marcava De sair Depois eu ficava Pensando Diz que Capricórnio É assim Ai meu Deus Que desculpa Eu vou arrumar Para não ir Vou falar Que sei lá Estou doente Estou Comigo era sempre assim Bom Vamos lá Ela falou Que ela tem Quatro perguntas Básicas Anotem aí Meninas Peguem papel e caneta Agora Que se o cara falhar Ela nem quer conhecer Uma delas É quanto tempo Você está divorciado E se a pessoa Fala que tem pouco tempo Que está divorciado Eu caio fora Ela disse Ainda mais o Gary Que esteve casado Por 29 anos Perguntei quanto tempo Ele estava divorciado E ele me disse Alguns meses Eu disse que estava Muito bom Para ser verdade Ele me indagou O porquê E eu disse Que um cara Que estava Tanto tempo No relacionamento Não ia querer Ela está certa O cara estava 29 anos Casado E separado Alguns meses Na cabeça dela Ela pensava assim Não Esse cara não vai querer Nada comigo Tão cedo E eu não Estava querendo Perder mais Meu tempo Queria conhecer Alguém Que tivesse O intuito De entrar Sério Num relacionamento E senti Que ele não Seria esse homem Então arrumei Uma desculpa Falei que eu Estava doente E eu disse Que não poderia ir Que podíamos sair Em outra ocasião Nós continuamos A conversar Naquele dia E mais tarde Ele me disse Que se eu tinha certeza Que eu não queria Sair com ele Pensei Ai já dei Tanto com os burros Na água Quer saber Ele que vem Aqui onde estou Porque eu não estou Afim nem de sair Da minha área Para conhecer ninguém E ela falou assim Que era a última Tentativa dela Ela falou assim Ó eu vou tentar Conhecer esse Pelo site Também se não der certo Tchau Né Aí ela falou assim Marquei com ele No Starbucks Que dá para ir Caminhando Da minha casa E só comecei A me arrumar Quando ele mandou Uma mensagem Dizendo que estava lá Botei uma roupa E saí Esse Starbucks Tinha uma lateral Toda de vidro E durante o dia Você via Quem estava lá dentro Mas como estava Noite Eles baixaram O painel Até a metade E eu pensando assim Se ele for feio Eu nem vou entrar Mas parei o carro Na parte de trás E vi ele sentado Com as pernas cruzadas Mas eu não conseguia Ver o rosto dele Então eu tive que entrar Foi onde eu pensei Seja o que Deus quiser Quando vi Me deu até um saracutico Porque me sentia Traída na hora Com ele Pensei Que homem bonito Ele tinha uma covinha No queixo Bem Pensei Ah que homem Tivemos horas Bem agradáveis Naquela noite Estamos juntos Fazem Três anos E moramos juntos Ele morava Ele morava Numa casa menor E como nós temos Dois pastores alemãos Agora Mudamos para uma casa maior Agora você vai entender A minha linha Vou juntar O mar salgado Com o rio de água doce Nunca vi essa expressão Quando nos mudamos Para a casa maior Nós voltamos Na casa velha Para limpar Então gente Deu certo Ela e Gary Se conheceram Se gostaram Começaram a namorar E morar juntos Como a casa de Gary Era pequena Eles decidiram Para uma casa maior Que eles queriam Eu não sei se ele já tinha cachorro Ou ela tinha cachorro Mas eu sei que eles tem dois Pastores alemão Então eles queriam Para uma casa maior Então ela falou Que vai explicar Para a gente O que aconteceu Vamos ver Eles foram na casa velha Para limpar Não precisava fazer isso Ele é um executivo Bem sucedido Mas eu continuo trabalhando Porque eu não sou casada E eu quero também Ter o meu próprio dinheiro Ela disse Ele apesar de ser divorciado Teve uma namorada Que sugou o dinheiro dele E eu não quero Que ele pense Que eu sou igual a ela Então eu continuo trabalhando Bom Limpamos o grosso Da casa velha Tínhamos que chamar Um handman Para tapar buracos Na parede Consertar uma coisinha ali Uma coisinha aqui Eu não sabia Que ele havia contratado Uma pessoa Para fazer a limpeza Para depois do serviço Do homem Que consertou as coisas Nós íamos jantar E ele falou Que tínhamos que voltar Na casa Para pagar a senhora Que estava lá limpando Eu perguntei Se iria Ainda limpar Se ela ainda Estava limpando E ele disse assim Olha Acho que ela já terminou Vamos lá Que eu tenho que pagar ela Eu disse Que ele podia ter avisado Que eu iria lá limpar Não precisávamos ter pago Bom Mas já foi Aí descemos do carro Eu iria ficar Mas ele falou Vamos comigo E de lá A gente sai Para jantar Eu como qualquer brasileira Gosto de me arrumar Me olhar no espelho Ver como estou Mas também Não deixo de ser Para o nosso parceiro Ela diz Ela gosta de se arrumar Para ela Mas também Para o marido dela Para o namorado dela O Gary Quando entramos Quando entramos na casa Eu não vi a pessoa Porque ela estava No quarto dos fundos E quando ele falou Hello A pessoa respondeu Lá do fundo Eu fui olhando Os quartos de visita Porque teríamos que chamar Uma empresa de carpete Para limpar E fui ver o estado Que os carpetes estavam Nisso escutei Que a pessoa estava Andando em direção A cozinha E fui saindo Do corredor E escutava O barulho E só escutava O barulho Das minhas botas Ela falou Daí para minha surpresa Quem estava Limpando a casa dela Elisa Aquela amiga Gente Toda descabelada Fazendo faxina Na casa Que eu morava Eu não estou Discriminando Esse não é o ponto Ela diz Quando a vi Demorou uns minutos Para cair minha ficha Porque a gente Não se falava Fazia uns 3 anos Já que deixei Todo mundo para trás Eu fiquei olhando Para ela Ela ficou branca De todas as cores Que você pode imaginar Ela olhou para mim E disse Janaína Aquilo parecia Uma cena de filme De Hollywood Ela que tanto Meteu o pau em mim Que dizia Que eu nunca teria Capacidade de arrumar Um homem Eu estava ali Com meu Namorado Marido Que moravam juntos Acredito Que isso foi A vida Dando as voltas Dela Porque quando Eu entrei E ela me viu Toda no salto E ela limpou Na casa Ela ficou Muito sem graça Fomos civilizadas E ela Pretendendo Passar Como minha amiga Disse para Eu não acreditar No que os outros Falavam dela Para mim Eu de braços Cruzados Como quem diz Do que você está falando Meu namorado Fez um cheque E fomos embora Ela ficou Acho que com raiva Que nem terminou De fazer o que estava fazendo Esqueceu o lixo Na lavanderia Rodo pela casa Nem limpou as persianas Não satisfeita Uma semana depois Ela ligou para a Ilda E contou tudo E se referiu a mim Como se eu tivesse Apenas Passando uma noitada Com o Gary Não disse Que eu era A namorada dele Mesmo sabendo Que aquela casa Foi nossa Como se o Gary Tivesse me arrumado Numa esquina E me levado Ali na casa Ela disse Eu não sou casada Mas moramos juntos Ah E diz que a Elisa Falou assim A Janaína E o velho Contou para a amiga Que a Janaína Chegou lá Com o velho Falou que a casa Estava imunda Nojenta Meteu o pau Em mim E claro Que a Ilda Contou Para uma outra Pessoa Que contou Para outra Pessoa Que acabou Me contando Acho que ela Deve ter se sentido Humilhada De me ver ali Como a pessoa Que me quer bem E pensar até Que eu achei Que não iria dar certo Porém o Gary Era recém divorciado Mas eu estava errada Nós nos damos Muito bem Ele já fala Em casar E me inclui Nos planos futuros Da vida dele E é assim Dani As voltas Que a vida dá Acho que eu vou botar O título Este título Aqui Nesse vídeo As voltas Que a vida dá No final Não foi a faxina Mas ela está fazendo Faxina na minha casa Eu acredito em Deus E na justiça E com certeza Todas aquelas pessoas Que meteram o pau em mim Que falavam Que eu iria morrer sozinha Não é bem assim Hoje eu estou com um homem Que me ama Que me respeita E eu queria muito Compartilhar a minha história Porque tem muita gente Que tem esse tipo De amizade E ignora Porque acha Que porque está aqui Tem que engolir Isso é uma amizade Abusiva Eu amei a história Dela Gente Porque Já que a gente fala De relacionamentos Abusivos Aqui Existem amizades Abusivas Também Como ela contou Aqui pra gente Então O que que eu acho Gente Quando uma pessoa Não te faz bem Aquela pessoa Você começa A perceber Que ela não te quer Tão bem assim Né Que está sempre Te colocando pra baixo Está rindo da sua cara Se afaste Isso são pessoas Tóxicas Você não precisa Estar perto Desse tipo de gente Então assim Eu acho que ela fez certo Se afastar Vocês viram Quando ela se afastou A vida dela começou a mudar As coisas começaram a mudar Porque tem gente Que tem uma energia Tão carregada Tão negativa Que só de falar Com você por telefone Só sabe De você estar Sabendo dessa pessoa Aquilo Te faz mal Então Eu quis contar Essa história pra vocês Porque Se afastem De pessoas negativas Sabe Se afastem Desse tipo de gente Você não precisa Disso Você não precisa Estar com esse tipo De Né Com esse tipo De gente Então A história De Janaína Pra vocês Hoje Espero que vocês Tenham gostado Se vocês Já tiveram algum tipo De amizade tóxica Eu já tive E olha Posso dizer A vocês Com todas as letras A melhor coisa Que eu fiz Na vida Foi me afastar Desse tipo De gente Se você tem Sabe No Instagram Não fique olhando Não Sabe Às vezes Não é nem questão De você deletar De você deletar A pessoa Nos casos Mais Perigosos Se delete Mas tem opções Lá no Instagram Você pode Dar um mute Na pessoa Não ver A pessoa No Youtube Eu sei Que tem gente Que as vezes Me fala Dani Não aguento Ver aquele tipo De gente Me dá Sabe Vai lá dar um mute Bota lá Que não está Interessado E absorva Coisas boas Para a vida De vocês Não deixe Que coisas Ruins Cheguem Até vocês A vida Já é tão Difícil Gente A vida Já é Sabe É um Leão Por dia Tanto Quem está Fora Acho que Como quem está No Brasil A gente mata Um leão Por dia Não é fácil A gente Chegar Onde a gente Chega O caminho É duro Para vir gente Simplesmente Querer te colocar Para baixo Fazer você Achar que você Não é capaz Ou te desmerecer Rir da sua cara Então se afaste Desse tipo De gente Esse tipo De pessoa Se você olhar Para a vida Dela Putz Não vai para frente A pessoa está lá Anos e anos E anos E está lá Com aquela Mesma vidinha Que ela Não sai do lugar Então assim Dá uma olhada Na vida Desse tipo De pessoa Olha E pensa Gente O que essa pessoa Tem O que ela fez Da vida dela Não Está ali Só para falar Mal dos outros E se fala Mal dos outros Para você Vai falar mal De você Para os outros Isso aí Você pode ter certeza Tá bom Então é isso Amores O vídeo de hoje Deixe seu joinha Se inscreva no canal E até Nos próximos Tchau 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 Tchau